Olha o pôr de sol cara Você está no canal Alexandre XRE312 Agora diversos 650 Turin Estamos aqui ainda na Paraíba Na BR-101 Sul Sentido Recife Vamos dar um salve para o Queiroz CS Souza Raider Alien Motos Laranja Mecânica Vaja Motovlog Denilson Motovlog aqui da Paraíba Edson Paz 88 Aqui da Paraíba Pro M Souza 81 Acho que é M Souza 081 São Paulo São Paulo, desculpa São Paulo Dá um salve para o meu amigo Alegru A de Guarulhos O Alegru ele dizia Olha Alexandre Eu te vejo Numa NC 750 X Ela combina com você Realmente Alec Era um sonho né Ter Eu tenho uma NC 750X Mas eu fiz a proposta Lá na Honda E eles Avaliaram a XRE muito Valor muito baixo A quem acabou ganhando foi A Kawasaki Que Avaliaram a minha moto O valor Muito bom Muito bom Se isso Vai acontecer com qualquer um que chegar lá Não sei Cada caso é um caso né O pessoal lá da O pessoal lá da Da Kawasaki Tóquio Kawasaki Já me conhecia né Aí eles fizeram uma A proposta especial Para mim né Mas quem sabe Você conversando direitinho Com o vendedor André Você não consegue Fechar negócio O André Ele não gosta de perder vendas Ele Ele é um cara bem honesto Oi, oi, oi Que pô do sol lindo cara Presta atenção Show de bala meu, velho 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 Engraçado que a suspensão dessa moto é mais firme do que a da XRE Mas não chega a ser desconfortável Não sei qual é a receita Ah, falando em suspensão Suspensão dianteira aqui é invertida, viu? Hehehe Suspensão é invertida O copo do amortecedor fica aqui em cima E as bengalas ficam pra baixo Espetáculo a moto aqui, espetáculo E pra quem achava que eu era rondeiro Tá aí a resposta Ah Alexandre, você mudou de moto, saiu da Honda Porque o cabeçal da XRE trincou Nada disso Eu tinha planos de continuar aí pelo menos uns dois Deixa eu ver, nós estamos em 2018 né Pelo menos ficar até 2020 com a XRE E em 2020 eu tinha planos de pegar a XRE Nova Sol lindo velho Pô do sol ali Deixa eu ver aqui Olha só A vida é bela cara Vamos aproveitar, respeitando as pessoas Sem magoar ninguém Sim cara, e não desista dos seus sonhos M Souza Você deu várias palavras de força aí Falando sobre o tema E eu repito aqui né Não desista dos seus sonhos Planeje bem Tenha calma, tenha paciência Seja honesto com as pessoas Pra você ter uma ideia Eu não tinha crédito no Comércio né Eu nunca tive problema Nome sujo, nada Nunca tive nome sujo Eu simplesmente não tinha crédito Porque opção minha Cancelei todos os cartões Preferi comprar tudo à vista Então como eu fiquei comprando tudo à vista Rapaz parou ali pra se aliviar Aí como eu comprava tudo à vista Não tinha dados meus no comércio Que eu era um bom pagador De comprar fiado Porque simplesmente eu não comprava fiado Vou ligar aqui o alerta Show de bola meu velho Tá aprovada? Hã? Tá aprovada? Aprovadíssima E pela suspensão dela ser mais firme né Eu achava que ia ser desconfortável Mas ainda não Ela é confortável Não sei que mágica é essa Deixa eu ir ali Falar com o Tony Agora é deixar esse ônibus passar né O ônibus tá aqui que faixa? Ele tá nessa faixa de carro Deixa ele passar Aí mesmo É confortável E o banco dela também Ajuda A gente vai levar a tua até em casa Tá ligado? Deixa eu desligar aqui a câmera Valeu galera Galera até mais Assista o próximo vídeo Ative o É